A Polícia Rodoviária Federal apresentou o balanço da Operação Carnaval deflagrada nas rodovias federais em todo o Brasil. Aqui no Amazonas, segundo os dados da PRF, não houve nenhum acidente com vítima fatal ou vítima ferida. Mas, segundo os dados do órgão de trânsito, 5 pessoas foram presas por dirigir embriagadas e outras 19 foram autuadas em flagrante por alcoolemia. Já nos dados nacionais, 55 acidentes fatais aconteceram e 730 pessoas ficaram feridas em acidentes de trânsito em rodovias federais. O órgão esteve realizando estas ações de fiscalização nas rodovias federais desde a última sexta-feira. Aqui no Amazonas, os dados apresentados correspondem aos dois primeiros dias de fiscalização. Já os dados nacionais foram divulgados na segunda-feira, dia 28 de fevereiro. Essa fiscalização vai até quarta-feira, quando muitas pessoas retornam às suas residências e aos locais de onde saíram para curtir o feriado prolongado. A PRF ainda alerta que dirigir sob efeito de álcool gera multa, pode causar retenção da habilitação e ainda levar à prisão do condutor. A pena é de seis meses a três anos de cadeia e o valor da multa pode chegar a mais de R$ 2.900.